Música 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 E você que põe, e aqui você que põe Tanta pessoa, que pode ser e já Alguém me encontro, venha por esse ponto E você que põe, e aqui você que põe Surrena, se você que põe, e aqui você que põe Se eu teus, eu teus, eu teus, eu teus Eu teus, eu teus, eu teus, eu teus, eu teus, eu teus Eu teus, 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 eu teus A CIDADE NO BRASIL